O impacto de Cristo na história é profundo. Nós até dividimos toda a história conhecida pela sua existência. Aconteceu algo surpreendente na crucificação de Cristo que levou à rápida expansão do cristianismo no Oriente Médio e depois em todo o mundo. A maioria das pessoas admitiria que se eventos sobrenaturais ocorreram na crucificação de Cristo e se ele realmente ressuscitou da sepultura, esse seria o evento mais significativo da história. Agora, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. E Jesus clamou novamente em alta voz e entregou o seu espírito. Então, eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto abaixo. E o terremoto e as rochas se partiram e os sepulcros foram abertos. E muitos corpos dos santos que haviam adormecido foram ressuscitados e saíram das sepulturas após a sua ressurreição. Então, quando o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam acontecido, temeram muito, dizendo, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Essa passagem inclui cinco eventos que podem ser avaliados historicamente. A escuridão cobrindo a terra por três horas, o véu do templo rasgando-se ao meio, um grande terremoto, sepulturas abertas com mortos voltando à vida e um centurião romano com seus soldados tendo conversões depois de ver esses eventos. Nesse vídeo vamos focar apenas no primeiro. As três horas de escuridão que ocorreram durante a crucificação foram registradas por três dos escritores dos evangelhos. Observe que todos os três escritores testemunham que a escuridão durou três horas e cobriu toda a terra. Esse foi um evento natural ou sobrenatural? Tudo leva a crer que foi um evento sobrenatural, porque eventos naturais que causam escuridão, como tempestades e eclipses, não se enquadram com as descrições históricas. Embora tempestades possam criar escuridão temporária, elas não fazem com que o sol escureça. E nenhuma das descrições históricas desse evento, seja bíblica ou secular, menciona uma tempestade. Os eclipses também podem causar escuridão, mas apenas por quatro minutos, não por três horas. E a história deixa claro que Jesus foi crucificado na sexta-feira, durante a Páscoa judaica. E a Páscoa só ocorre em luas cheias, tornando um eclipse solar impossível nessa época. Na crucificação, Deus, o Pai, colocou todos os pecados da humanidade sobre Seu Filho, Jesus Cristo. Jesus ficou em nosso lugar e suportou o castigo que merecemos. Jesus gritou em alta voz, Meu Deus, meu Deus, meu Deus, por que você me abandonou? Jesus ficou separado do Seu Pai por três horas. Deus simbolizou isso ao escurecer o sol, até que Jesus pagasse integralmente o preço do pecado. O sol sendo coberto pelas trevas representava o que estava acontecendo com o Filho quando ele foi coberto pelas trevas do nosso pecado. Mas, existe alguma evidência histórica que comprove que as três horas de escuridão realmente aconteceram? Sim, existe. Vamos revisar alguns historiadores antigos que documentaram esse evento. O relato mais antigo foi escrito por um historiador chamado Talos, em 52 d.C. Embora não tenhamos mais registros de seus escritos originais, citações de suas obras foram feitas por escritores posteriores, como Július Africanus, um líder do Império Romano. Július escreveu um conjunto de cinco volumes intitulado A História do Mundo, por volta de 221 d.C. Nessa obra, Július escreve Talos, em seu terceiro livro das histórias, explica as três horas de escuridão como um eclipse do sol. Os hebreus celebravam a Páscoa no décimo quarto dia, de acordo com a lua, e a paixão de Cristo foi no dia anterior à Páscoa. Mas o eclipse do sol ocorre apenas quando a lua fica entre o sol e a terra. Na Páscoa, a lua é cheia. A escuridão após a crucificação de Jesus não foi um evento natural, mas sim sobrenatural. Um historiador grego do primeiro século, nascido não muito depois da crucificação, escreveu um dos livros mais conhecidos da história antiga, intitulado A Praga na Estrada de Olímpia. Flegon escreve No quarto ano da docentésima segunda Olimpíada, houve um grande eclipse do sol, maior do que qualquer um antes conhecido. Pois na hora sexta o dia se transformou em noite e as estrelas foram vistas no céu. Um terremoto ocorreu na Síria e destruiu grande parte da cidade de Nicea. Esse tempo de escuridão e terremoto concorda com Mateus 27. Além disso, o relato de Flegon também nos indica o ano da crucificação, com a Olimpíada de número 202, que ocorreu entre 29 d.C. até 33 d.C. Július Africanus escreve Flegon relata que na época de Tibério César houve um eclipse total do sol, da sexta à nona hora. Outros escritores antigos que se referem a Flegon por causa da escuridão incluem John Philoponus. Origenes, Eusébio. Os registros do século IV dos primeiros pais da igreja incluem a carta de Pôncio Pilatos, que ele escreveu ao imperador romano a respeito de Cristo. O conhecido historiador Justino até se referiu a esses registros. Pilatos escreve E na época que ele foi crucificado, houve escuridão em todo o mundo. O sol escureceu ao meio-dia e as estrelas apareceram, mas nelas não havia nenhum brilho. E a lua, como que transformada em sangue, falhou na sua luz naquele terror. Foram vistos os homens mortos que haviam ressuscitado. Os próprios judeus testemunharam o medo do terremoto que permaneceu desde a hora sexta da preparação até a hora nona. Tertuliano, um cônsul jurista familiarizado com os arquivos romanos, escreveu No mesmo momento, por volta do meio-dia, o dia foi retirado. E aqueles que não sabiam que isso foi profetizado a respeito de Cristo, pensaram que foi um eclipse. Eusébio, que foi um historiador do imperador Constantino, escreveu que Jesus Cristo sofreu a sua paixão no 18º ano de Tibério, ou seja, 33 d.C. Também naquela época é encontrado um escrito grego que registra as seguintes palavras. O sol foi eclipsado na Síria. Foi atingido um terremoto na cidade de Nicea. E muitos edifícios caíram. O historiador Cassiodoro escreveu que nosso Senhor Jesus Cristo sofreu um eclipse do sol como nunca aconteceu. Não é maravilhoso que existam tantas referências que testemunham a escuridão na crucificação de Jesus? Não poderia ser diferente. A Bíblia é um livro que narra eventos reais. A escuridão na crucificação de Jesus marcou profundamente as pessoas que a presenciaram. Eles temeram e disseram, Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Até mais!